As pesquisas refletem um momento, elas podem melhorar ou não. O fato é que dentro do nosso cronograma, onde tem aí uma série de etapas a serem vencidas, está a realização de pesquisas após o mês de abril. Para entender o sentimento das pessoas, ver o que as pessoas querem do próximo prefeito, avaliar a nossa gestão, avaliar a minha atuação. E a partir dessas pesquisas, a partir da conversa com o meu grupo político, eu tomaria a decisão em relação à minha candidatura. É óbvio que essas pesquisas são animadoras, confirmam que a gente está fazendo um bom trabalho e eu acho que a gente pode ainda melhorar muito mais, diante do conjunto de entregas que nós temos, diante de programas consistentes como esse de hoje, programas transformadores de vidas como esse pacote social que nós lançamos hoje. eu acho que a nossa gestão, a nossa avaliação ainda será mais positiva.